Bom, esse aqui é um conceito muito importante em grafos e digrafos, né, o conceito de distância. Dado um grafo ou um digrafo e quaisquer dois vértices desse grafo ou digrafo, a gente vai dizer que a distância entre esses dois vai ser o comprimento de um caminho de U até V que tenha o menor comprimento, tá? Isso se houver um caminho de U até V. Então, de todos os possíveis caminhos de U até V, conta lá quantas arestas cada um tem, ou quantos arcos cada um tem, e pega o de menor comprimento, tá? Se não tiver nenhum caminho, a gente diz que a distância é infinito, certo? Então, por exemplo, aqui eu gostaria de calcular a distância de A até H. Então, tem vários caminhos de A até H, né? A, B, D, H é um caminho. A, B, F, E, H é outro. A, B, E, H é outro, com menos arestas, né? A, B, F, G, H é outro. Enfim, de todos os possíveis, esse que tem três arcos, né, A, B, E, H é o menor deles. Então, aí a gente diz aqui que a distância entre esses dois é três. Veja que não é o único caminho com três arestas, né, entre o A e o H. Então, A, B, E, H é um caminho com três arestas, mas A, B, D, H também tem três arestas. O ponto é que não tem nenhum só com duas arestas, né? Então, realmente a gente não consegue diminuir essa distância aqui. Agora, por exemplo, de A até K, J ou L, não tem um caminho ali, né? Eles são em componentes conexos diferentes. Então, a distância aí entre A, por exemplo, né, A e K vai ser infinito. No caso de grafos, para a distância ser infinito, já basta não ter um caminho, né? E a gente viu que isso acontece fácil em digrafos, né? Por exemplo, aqui, nenhum arco entra em 1. Então, a distância entre qualquer outro vértice, por exemplo, o 5 e 1, vai ser infinito, porque nem tem caminho do 5 até o 1, né? E, bom, a distância entre o 1 e algum outro vértice existe. Por exemplo, 1 e 4 aqui, né? Eu tenho caminhos do 1 para o 4. 1, 2, 4, né? Já são dois arcos aqui. 1, 3, 2, 4 é outro caminho. 1, 2, 5, 4 é outro caminho. Mas, bom, o menor de todos eles vai ter só dois arcos. Uma observação aqui, antes da gente continuar. Se eu tenho um certo subgrafo qualquer de um grafo G, e esse meu grafo G tem pesos nas arestas, então, a gente vai dizer que o peso desse subgrafo é a soma das arestas que estão nesse subgrafo. Bom, a definição de distância agora em grafos ou de grafos ponderados, né? Então, agora a gente tem, além do grafo ou de grafo, uma função que dá pesos nas arestas, né? Ou nos arcos. A distância entre dois vértices vai ser o peso de um UV, caminho de menor peso. Então, o peso de um caminho, né? Vai ser a soma aí das arestas que estão nesse caminho. E aí, aquela mesma história, né? Se eu tenho um caminho de U até V, eu vou olhar para todos os possíveis caminhos de U até V, calcular o peso deles e pegar o menor. Se não tiver nenhum UV caminho, aí a distância vai ser infinita, certo? Então, nesse grafo aqui, por exemplo, vamos tentar calcular de novo a distância de A até H. Agora, a gente está falando de algo ponderado ali, né? Então, bom, a gente tem aquele caminho, A, B, E, H, né? Ele tem agora peso 9, né? 5 mais 3 mais 1. Outro caminho possível, A, B, D, H, que tem peso 10. Então, ele está até perdendo para o outro, para o caminho, para o primeiro. Um outro caminho aqui, 1, desculpa, A, B, F, E, H. Aqui, a gente tem peso 6, está ganhando de todos o que a gente viu até agora. A, B, D, E, H, vai ter custo 7, 8, 9, também maior. Mas aí, a gente pode, de novo, ver que de todos esses, o que vai ter o menor peso é o A, B, F, E, H, que ele tem peso 6. E essa vai ser a distância de A até H. Então, aqui a gente vê que isso já não está mais relacionado com a quantidade de arestas que a gente tem, tá? Novamente, né? A distância do A até o K, por eles estarem em componentes conexas diferentes, isso aqui vai ser infinito. E no caso de digrafos aqui, continua a mesma história. Então, por exemplo, eu não tenho distância, não tenho nem caminho do 5 até o 1. Então, a distância mesmo ponderada aqui continua sendo infinita. E agora, a distância do 1 até o 4. Bom, então a gente tem o caminho 1, 2, 4, que tem peso 5. O caminho 1, 3, 2, 4, tem peso 3. O caminho 1, 2, 5, 4, tem peso 9. Então, de todos eles, a gente está vendo aqui que o menor tem peso, o de menor peso, né? É o caminho 1, 3, 2, 4, aqui, que tem peso 3. Bom, e para qualquer uma dessas duas definições aí de distância que eu dei, ponderado ou não, a gente vai dizer que um UV passeio é mínimo se ele tiver o comprimento igual à distância, né? Se a gente está falando de grafos não ponderados, ou peso igual à distância, se os grafos forem ponderados. Então, nesses exemplos aqui, primeiro exemplo, né? Tanto o caminho A, B, E, H, quanto o caminho A, B, D, H, são mínimos, porque eles têm comprimento 3, e essa é a distância de A até H. Aqui, no caso dos grafos ponderados, né? Então, o caminho A, B, F, E, H, ele é mínimo, porque ele tem distância, ele tem peso 6 e a distância é 6, né? Então, ele tem peso igual à distância. Nesse aqui, a gente não tem nenhum outro com peso 6, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma aresta direta de A até H com peso 6, então, esse seria um outro caminho, né? O caminho A, H, que é a aresta direta, já seria um caminho mínimo também. E aí, a gente tem, basicamente, dois problemas que aparecem aí quando a gente está falando de caminhos mínimos, né? O primeiro é dados um onde grafo D, ou um grafo D, um grafo, e eu tenho a função de peso, eu gostaria de, dado um vértice S especial, gostaria de calcular a distância de S para todo outro vértice do meu grafo ou de grafo, tá? Não necessariamente a gente é obrigado a ter uma função de peso aqui, tá? Mas, em geral, é mais difícil quando a gente tem pesos nas arestas ou nos arcos. O outro problema, né? O problema de caminhos mínimos entre todos os pares. Então, eu gostaria de calcular a distância entre todos os pares de vértices que eu tenho, não só de um vértice especial para todos os outros. E aí, uma coisa muito interessante que a gente tem é que qualquer algoritmo atual, possivelmente qualquer algoritmo que a gente venha a conseguir criar em algum futuro aí, só vai conseguir resolver esses problemas de caminhos mínimos se a gente está falando de um grafo que não tem aresta de peso negativo ou então de um digrafo que não tenha um ciclo com peso negativo, tá? Então, um ciclo com peso negativo aqui, por exemplo, a soma total desse ciclo, tá? Então, se uma aresta aqui tem peso menos 5 e a outra tem peso 3. Então, o peso total desse ciclo é menos 2. Então, por isso a gente chama ele de ciclo negativo, tá? Ou ciclo com peso negativo. E em um grafo, basta ter uma única aresta com peso negativo, os algoritmos já não conseguem resolver esses dois problemas aqui. Não é algo que eu ainda consigo dizer para vocês por quê, mas é algo que deve dar para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha aí. Tem problemas em computação que a gente não consegue resolver. E problemas de caminhos mínimos nesse tipo de estrutura aqui, grafos e digrafos, né? Aqui a gente não consegue, tá? Então, em digrafos, a gente pode ter pesos negativos nos arcos, mas não pode ter um ciclo todo com peso negativo. E grafo não pode ter peso negativo em aresta nenhuma, tá?